Final de ano se aproximando e a Câmara Municipal de Trisdela do Vale não para. Eu vou conversar com o Lidinaldo, que é vice-presidente da Câmara. Lidinaldo, quais são as matérias de urgência que vão ser aprovadas a partir de hoje? Ó, Chico, final de ano, que agora no dia 15 vai ser o recesso parlamentar, e a Câmara tem de costume no final de ano, no encerramento, prestar homenagem a aquelas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do município. Então nós vamos votar hoje. Tito de Cidadão, a Comenda M. Rodrigues, que é a maior comenda do município de Trisdela do Vale, para aquelas pessoas que se destacaram no desenvolvimento do nosso município. E estamos nas comissões, analisando para votar na próxima sessão, o orçamento para 2018. Como é uma coisa complexa, a gente precisa de muitas análises, então a comissão está analisando, os vereadores estão se reunindo fora das sessões para analisar o orçamento para poder aprovar na sessão seguinte. Porque a gente só pode entrar de recesso se aprovar o orçamento para o ano vindouro. Então a Câmara está trabalhando diretamente, a gente não para. O vereador não trabalha só na hora da sessão, certo? O povo pensa que a gente está trabalhando na hora da sessão, mas não. Tem as reuniões fora das sessões que a gente se reúne às comissões para analisar, para discutir os fatos que vêm para a gente resolver e votar aqui na Câmara Municipal. E a Câmara entra de recesso quando? Olha, se aprovar o orçamento, dia 15 vai ser a sessão solene, que vai ser homenageada às pessoas que vão receber os títulos de cidadão e a comenda do Messias Rodrigues. De já a gente quer fazer o convite a toda a população transdelense para se fazer presente no dia 15, agora de dezembro, às 6 horas da tarde, que vai ser a sessão solene. Então a gente vai mudar o horário, vai fazer as 6 horas, que é para aproveitar as pessoas que saem do seu emprego. Não é que na hora da manhã as pessoas estão trabalhando, às vezes não podem participar. Então a gente combinou de fazer as 6 horas da tarde para que a população possa participar e vir receber a sua comenda, o seu título de cidadão transdelense, aquelas pessoas que prestaram grande serviço à comunidade, que foi reconhecido pelos vereadores como cidadão transdelense. A gente quer, de já, parabenizar a todos que vão receber a sua comenda, o seu título de cidadão e convidar toda a população para participar da sessão de encerramento da Câmara Municipal.